Música Mano, tá muito bom essa colheita aqui, rapaziada Tá rendendo demais, mano Você tá louca A gente mal comprou o campo aqui, tá rendendo muito, mano Vamos embora pra mais uma colheita, né Bom dia pra todo mundo aí, galera Tamo junto aí, seja bem-vindo Nós estamos quase com 30% de novo Acabando de descarregar com ele, tá derrindo ainda agora Música Olha o que tem ali do lado Tá perigoso, hein, galera Tá perigoso esse ambiente aqui Virar aqui agora, fazer aquela volta e vamos voltar de novo Tomar cuidado com a cerca, né galera Porque, né, a cerca nos ama aqui, na Fazenda Fortaleza Porque quem acompanha a gente Eu acho que mais uma passada aí de volta já enche de novo Já enche a bazuca A gente já vai lá, descarrega no Mercedão lá daquele jeito Já armazena no silo E boa Quando tiver um precinho bom, a gente vai lá e começa a vender Nossas demandas de soja e de grãos aí do armazém Bom dia pro Álvaro aí É nóis Bom dia A cerca gosta de mim, né, rapazada Fazer o que, né 292 tá ali como já Que é sendo o motor daquele jeito Olha lá Que legal, tem que desligar daqui a pouco aí Que eu disse, tá caro, né, galera O bom dessa corretadeira aqui, manda você tecer Que a câmera fica bem longe Então você tem a visão toda da plataforma, mano Isso é muito bacana, véi Vamos ver se a gente termina essa corretada aqui A gente já planta uma sojinha aqui, daquele jeito Que é o que mais paga aqui Então a gente tem que aproveitar isso E pra gente pagar o banco aí Eu acho que vem devendo pro banco, não tenho certeza Mas a gente vai ter que pagar umas coisinhas aí O leitinho de trigo tá rendendo, hein A visão pro Carlos aí também Que tá acompanhando a gente aí Vai encher, mano Se liga ali Se liga na barriga Como é que tá enchendo Rapaz, tá rendendo demais isso aqui, homem Acho que a gente se deu bem Além de a gente ter comprado isso daqui, rapazada A gente pôde fertilizar ele a 100% Porque ele tava no segundo estado de crescimento Tá ligado E aqui, tamo quase enchendo Mais um pouquinho A gente enche A gente já pega e descarrega novamente Eita, rapaz Eu acho que eu bati ali Ah Como sempre, né Tem que bater na cerca, né, mano Nossa, mas mano O TCZ é muito lindo, rapazada Vamos lá pegar lá agora Nessa bazuca Dar um Um pulo lá Aí, ó O bicho já tá com o motor aquecido Aquele jeito, filho Só tacar uma porrada aí E trabalhar Descarregar Descarregar aqui Eu acho que já termina de encher A gente já joga no mercedão lá Daquele jeito Aí, ó Tava um salve pro Goku É nóis Tamo junto Eu acho que vai encher sim, hein, galera Não encher Vai faltar bem pouquinho, hein Não, não encher não Tá com o papelete de volta aqui É isso aí, mano A gente não pode parar, não Legal, bacana Cacetinho Cacetinho? Não Cacetinho eu lembrei do Fabinho agora, mano Tá com o cara do cacete Aquele dia que ele veio aqui, mano Foi lá e foi pedir um lanche pra mulher do lanche lá Ele chegou aí E pediu Ô moça Nem que a senhora me dá um Um x cacetinho, mano A mulher não sabia onde ia enfiar a cara Não ficava rindo da cara dele Vé O que tem um Tipo assim Se tem uma mulher com namorada, tá ligado E o cara estiver perto de entender Conhecido aí Não Aí não foi nada disso Porque a menina ficou olhando pra minha cara E ficou dando risada da cara dele Eu peguei e falei Não, moço Aquele que é um 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 x, né Um cachorro quente Uma coisa assim Aí Como ele é de fora, né Ele Na cidade dele O nome é chamado de Cacetinho Pong Aí ele falou isso aí, mano Mas Ô Mas ele tão Filho da mãe Sabe o que ele fez? Ele falou Mano, eu vou chegar ali E vou pedir um x cacetinho Ele fez na maldade, mano Não foi porque ele Mano Ele Obrigado Ele foi na maldade, rapaziada Sem zoeira, mano Ele foi na maldade lá E pediu um x cacetinho A mulher não sabia o que era, mano A mulher ficou dando risada da cara dele, mano Pô, o que que é esse negócio de hidratação aqui, né Isso aí, Estela É um ponto que hidratação é pra você beber água, mano Pra meio que mal lembrar, tá ligado Pra que a galera Interagir com você no chat, entendeu O Estela não joga Porque o homem é barbeiro, né Rapaziada Entrou na fazenda ali Vai falir a fazenda do Renan Aí desse jeito não vai ter jeito Pô, aí não Tá precisando funcionar aqui mesmo, viu Rapaziada, é que não tem os mods É, galera, tá faltando muitas mods E o mapa que eu fiz, eu devo ter, velho Tinha que baixar de novo É, na verdade, eu tenho que te passar, né Mas tá bom, mano Portanto, o que importa Tomara que a plantaçãozinha de soja Que nosso primeiro plantio aqui É bom, mano Aí o nome da série do Renan, rapaziada Quando entrar vai ser Falindo a Fazenda Falindo a Fazenda Isso, pô Essa é boa, hein Rapaziada, vamos estar comendo um pão de queijo Pão de queijo? Me fala um pão de queijo, não Só que eu tô morrendo Tem vontade de comer agora É bom, viu Mano, ia muito bom a coxinha Agora de manhã, velho Nossa, a mim me fala, velho Eu tenho água na boca Mas tá bom, o importante é o que importa O que importa é o que importa É, tô ligado, mano Mas agora eu moro bem longe do Renan, velho E põe longe nisso, né, mano Eu moro no Paraná Eu moro lá Eu não sei na onde Onde juta se perda a bota Tá nas terras do pão de queijo, né, rapaziada Bom Eu gosto, velho Apesar que a gente não pode falar nada Porque A gente não tem experiência de morar em outro lugar Tá ligado? Mas eu gosto daqui, velho É, é bom, mano Eu também curto bastante aqui, mano O ruim daqui, rapaziada Aqui em Minas Gerais Geralmente tem muito O imposto daqui É sempre mais caro de tudo, mano Então Tem isso Aqui as coisas É bem barata Dependendo das coisas, velho Eu falo pelo tipo assim Você vai pagar o imposto de um carro Tá ligado? Aqui Você paga muito mais Do que se Se você morasse Em São Paulo, por exemplo Como assim? Eu moro no Goiás Porque eu falei pão de queijo, mano Nas Gerais Quer ter pão de queijo, homem? Eu te confundi nem, rapaziada O Goiás Parece que não faz muito sentido Isso aí não, mano Não é possível que o pessoal de Goiás Também gosta de um conflito Ah, galera Deve gostar, né, mano? Nossa, mano Ah, não era essa 11 e 13 Que a gente tinha uma vez Que ela tava lagando Eu acho que com duas pontadeiras, né? Ô, mano Eu não sei, velho Pode ser que deu conflito Com algum trator que você tava, tá ligado? Que nós tava, na verdade Não sei, não Porque eu lembro Que a gente tinha pegado Que era uma 11 e 13 dessa Eu acho que era uma 11 e 13 A gente teve que trocar Pra uma CS 11 e 17, eu acho Acho que é essa Da de DIR lá É, sim É, o teu Renan Tem uma 11 e 13 Que os caras puxaram Esse G no Mod Hub Porque ela tá mais atualizada, tá ligado? Não sei se é essa aí que você tá usando Não, essa daqui é antiga, mano Eu não baixei nem uma 11 e 13 lá Aí tem que baixar a nova Porque a nova, geralmente Os caras fazem ela O mais leve possível Pra poder entrar no Mod Hub Tem que baixar Tem que utilizar muito Mod aqui, mano Querendo ou não Quanto mais Mod Lab você conseguir pôr Melhor vai ficar teu save, tá ligado? Aham Vai pra frente Ele evita de ficar aquela lagação Nossa, mano Tá louco O trator já tá Da cor do tatu já, véi De queijo com mortandela Eu não curto muito não, rapaziada Geralmente o pessoal daqui de Minas, mano Ele gosta de pão de queijo puro, tá ligado? Eu gosto quando coloca Ou presente de mussarela Ou carne moída dentro ali, eu acho legalzinho Mas eu prefiro puro Aí é bacana Mano, eu não sei não Mas daqui a pouco eu vou subir lá pra cima Acho que eu vou passar na padaria e comprar uns pãozinhos, mano Tem que subir lá em cima Mas eu vi uns negócios lá Pra baixo não tem como é Isso é verdade O povo de Goiás só fala uai Então o povo de Goiás tá imitando Minas, pô Uai O povo de Goiás também gosta de pão de queijo O povo de Goiás também só fala uai Mas desse jeito não tem jeito Como o povo imitando os mineiros? Tô louco aí não, pô Tá imitando os mineiros, não tem como Eles também falam ali pertinho, sou Pergunta no que lugar Ali pertinho, sou Você vai ver, tá uns 50km de Londres Mais ou menos Mano, é É cada nome que tem nessa Twitch, véi J-R-C-B-T C-B-P-T, mano Olha isso É isso É o cara que acabou de seguir, mano Que seguiu ainda agora É porque a Twitch é assim que não funciona Pra galera também que não sabe Ah, coloca o nome aleatório Ela tem que pôr um nome Tipo, se a pessoa não usou o nome Não tem como você usar de novo Aí você tem que pôr um monte de letra Um monte de número Aí tem uns que, mano Esse gente entra um boi aí Que parece que ele socou a cabeça do teclado Um monte de letra Número Aí ele pediu um salve pra mim, mano Eu peguei e falei Um salve pro Aí eu falei assim Meu Deus, Mané Que complicado Eu vou falar a verdade pra você aí, rapaz Cada coisa que eu vejo aqui Nem sei o que é pequi Pequi? Você não sabe o que é pequi? Que isso? É uma fruta? É uma fruta, mano É esquisito pra você ver Não tô ocupado Assistindo a menina É um gado mesmo, viu? Não, mano É gado Dançar na música que você gosta lá, pô Do menino que fala De cantar música Que música? Aquela do Amor no Letrão Amor no Letrão? Pro Fabinho Não pode de cantar também? 50 milhões de pessoas Assistindo a menina Eita, pega Cadeira Cadeira, pô Tendo atenção Você pode saber que dá água Como assim isso Que é o derramou café, homem? Por que você derramou café? Mas vai onde, rapaz? Vai ter que limpar esses Então, tua mãe Vai ter que pegar Pelas orelhas, homem Vai que o pé é ruim Derramar, velho Esse negócio gruda, mano Verdade Uma vez o meu irmão Derramou copo de coca Em cima do teclado Dele, mano A menina aqui Ela não faz vídeo Eu tô vindo aqui Parece que ela não joga nada, velho Obrigada demais Os caras ficam na live dela Só conversando com ela E ela tá Isso é Beleza, né? Tranquilo Eu tô vindo aqui Eu vou te ver Eu tô vindo aqui Eu tô vindo aqui Obrigado.